E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeozão aqui no canal do Nandinho. Hoje vou estar saindo para um pedalzão, hoje é uma segunda-feira. Hoje a meta bateu 100km, certo? Então eu vou estar fazendo a junção de várias trilhas para mim tentar fazer esse quilômetro, certo? Não vamos estar passando dentro de XCO, vai ser só estradão, certo? Velocidade média um pouco mais alta, né? Então vamos ver o que vai dar hoje. A ideia é fechar o 100km, estou levando comida, paçoquinha, bananinha, pão integral e vamos ver o que vai dar. Estou levando bastante água, vou levar vocês comigo, vou filmar tudo, vou ir atualizando vocês, o tempo, a quilometragem e vamos sair duas e meia da tarde mais ou menos. A ideia é ficar umas quatro horas, quatro horas e poucos em cima da bike pedalando. Então vamos que vamos para mais um pedal. É galera, muito vento contra até aqui. Estamos naquele período de aquecimento, né? Então no começo do pedal a gente está com maior giro, menos força e a gente vai aumentando graduativamente. Logicamente sem abusar muito, né? Porque hoje é 100km, então a gente não pode quebrar, né? E vamos que vamos. Vou virar a direita ali, pegar a rodovia. Pouca parte e entrar na terra. Isso aí galera, 15km. O vento ainda continua contra, mas vamos que vamos. Eu sei que uma hora vai melhorar. Sol muito quente, 33 graus, 3 e pouco da tarde. Tchau. 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 Uma hora e treze de pedal, 28km. Já estamos chegando aí no nosso primeiro ponto de parada, que é na igreja de Andorvo Pinto, pegar uma água gelada, comer uma fruta. Primeira parada, quatro minutinhos para comer uma fruta, uma bananinha, pegar uma água e vamos dar sequência ao pedal. Vamos que vamos, eu vim daqui do meu lado direito, agora é quatro da tarde, mais precisamente quatro e quatro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí rapaziada, uma hora e quarenta e oito, girando, quase quarenta e dois km. Vamos seguir que tem muito chão pela frente, muito estradão, muito sofrimento ainda. Vamos que vamos. Vamos ir com gelé de goiaba, tirar água do joelho, beber uma água e eu vou atualizando vocês. Vamos lá. Oi galera, estamos virando 55km. Confesso que eu estou dosando bem. Pedal assim mais longo você tem que saber encaixar um giro bom e uma força boa. Você não pode girar tanto e também nem fazer tanta força, para você não quebrar, certo? Não fadigar muito a perna. Aqui eu já estou... Devo estar a um quilômetro do rio. O rio está ali logo no final dessa estrada e ele vai ser o segundo ponto de parada. E já volto com vocês. Chegamos rapaziada. Chegamos rapaziada. Chegamos rapaziada. Pãozinho integral com gelé de goiaba. Muito, muito bom. Repôs as energias, que não quebrar no meio do pedal, começar a dar câimbra, Sentir falta de energia Vamos repor a energia Geralmente eu trago isso aqui junto com o pão Ou pasta de amendoim Porém eu estava sem pasta de amendoim hoje Porque eu saio a geleia de Goiaba Rapaziada, saindo aqui Após o pão Da ponte do Viu 56 km 2 horas e 22 km girando Agora eu vou tentar sentir por mais uma hora Uma hora e cinquenta minutos Para a próxima alimentação Que vai ser uma paçoquinha Vamos que vamos Para a próxima alimentação Vamos que vamos É isso aí galera Já estou na trilha da roda d'água Uma lagoa da roda d'água Lagoa da Mata Quase 64 km Inclusive aqui é a lagoa Liga a roda d'água A lagoa fica aqui atrás desses matos E ainda temos muito caminho pela frente Então vamos que vamos Administrando pedal, alimentação e água Três horas e sete de pedal galera 72 km Chegamos na porteira É isso aí galera Três horas e quatorze 75 km Parada para comer uma paçoquinha Aqui de frente para essa lagoa Beber uma água Tirar a água do joelho e vamos embora Tchau 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 Não Tá Nada fácil Perna fadigada Tô pegando muito areião Já tô sentindo a lagoa da Genoveva Onde tem a nascente Que é onde eu vou fazer a quarta e última parada E pegar areião numa hora dessa Não é nada fácil Tem que fazer muita força A perna já não tá boa Mas vamos dar sequência Eu só paro a hora que estiver em casa Uh, tá fácil não galera Caralho Isso aí galera Quarta e última parada Pegar uma água aqui na bica Comer uma paçoquinha É nascente É isso aí rapaziada Já tá dando pra ver a cidade ao fundo É, já tá começando a escurecer A cor do sol tá caindo agora nesse exato momento Ao meu lado esquerdo É, já estamos bem próximos aí 91km, 4 horas e 3 de pedal Vamos que vamos Tá fácil não É isso aí galera Entrei dentro da cidade 95km 4 horas e 15 pedalando Agora vamos ver quanto que vai dar até em casa Vamos ver se eu bato esses 5km aí Galera do céu Tô simplesmente arrebentado É, as pernas A partir do 85km O rendimento começou a baixar muito A perna muito fadigada Sentindo bastante o quadríceps A cabeça também começa a afetar O cansaço começa a chegar É, começa a doer a nuca né Porque você fica toda hora ali assim Mas, mas tá muito bom Ó Cheguei aqui em casa Já pausei ele ó Ó, continuar 4 horas e 32 101km Mas vamos ver as informações no celular Que fica melhor Vamos finalizar o treino aqui ó Finalizado a rota E vamos ver aqui no celular Já volto com vocês Bom galera Estou aqui no aplicativo do celular Ainda não sincronizou Peraí que eu já volto Bom galera É, infelizmente Não vou poder mostrar exatamente o treininho pra vocês Ainda bem que eu mostrei pra vocês Antes de finalizar Aqui no relógio Porque senão não ia ter como eu mostrar pra vocês Que eu fiz os 101km né galera É, não sei o que aconteceu Eu finalizei certinho aí ó É, vocês conseguiram ainda ver As imagens ali Do treino finalizado E não sei o que aconteceu Que o treino não aparece aqui galera Já fiz de tudo Já atualizei o aplicativo Já reiniciei Já desliguei o celular E não aparece aqui o treino O último treino que tem aqui É um treino de calistenia que eu fiz ó De 267 calorias Simplesmente sumiu daqui Sumiu do histórico Que também mostra do relógio É, agora nesse exato momento Eu vou Vou tá colocando esse vídeo aqui ó Pra vocês aí ó Aí na tela cheia ó Que é a hora que eu finalizo o treino Em 4 horas e 32 101km Certo galera Então Vou tá colocando aí pra vocês Pra vocês dar uma olhada E é isso aí ó Finalizei o Como vocês podem ver aí na tela ó 101km 4 horas e 32 Girando Esse 22.3 é a média Fiz 22.3 de velocidade média Calorias queimadas 3.777 3.777 Esse 1.074 aí É É o ganho de elevação Certo? É o acúmulo de subidas E é isso aí galera Esse aí foram Foram as informações Infelizmente Queria dar as informações Mais completas pra vocês Através aqui do celular Nem no relógio também Tá aparecendo Então Não consigo mostrar nada pra vocês Ainda bem que eu filmei Esse trecho aí Que eu acabei de mostrar E aí eu fiquei devendo pra vocês Batimento cardíaco médio Batimento cardíaco máximo É O que mais que eu fiquei devendo pra vocês VO2 né galera E E é isso aí Pedalzinho muito Muito top De 101km Com 22 de média Fiz 4 paradas Tava ali a cada uma hora e pouco Fazendo uma parada Pra dar uma esticada na perna Tirar uma água do joelho Repor Repor a energia Através de alguma alimentação E É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um videozão É Das imagens também É Agora eu tô gravando em 2.7K E quando eu tiver em Full HD É porque foi gravado em 2.7 E renderizado em Full HD Mais alguns vídeos Eu vou estar deixando aí Em 2.7K Também conseguir achar A qualidade boa do editor Que não derruba o vídeo Qualidade do vídeo Então os vídeos vão começar a sair Com mais qualidade pra vocês E é isso aí Deixa o like Deixa o comentário Se inscreve aí no canal Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau